Eu amo o Jimmy, é um cara sensacional. Falamos um pouco ontem depois do jogo, mas a gente trocou mensagem sim. A mensagem que eu mandei para ele foi que... Curry é um ídolo, o LeBron. Mas o Lakers sempre foi o que ficou na minha cabeça. Tive a oportunidade de conhecer o Kovic, tive a oportunidade de conversar com ele. Esse é um top 5 dos principais jogadores que você se lembra. Top 5? Eu quero ver se você conhece mesmo o NBA, vou mostrar aqui a foto de alguns jogadores. Vamos lá. Ah, esse eu conheço. Namor Júnior!